E estamos começando o sexto dia da nossa volta na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Estamos saindo do Campeche e queremos chegar hoje até a Praia da Armação. A ilha do Campeche está logo aí. Estamos na Praia do Morro das Pedras. Na maré alta, deve ser bem difícil caminhar aqui, hein? A areia começou a ficar muito estreita, então vamos sair da praia. Agora vamos conhecer o Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri. Ali tem um bosque de alimentação, não sei o que é isso, é um bosque de alimentação. Bonitinho aqui, hein? Ah, aqui ó, dá pra fazer pequenininho que eu acho, né? A areia da Lagoa do Peri é bem bacana. Agora vamos pelo Caminho Guarani. Estamos caminhando por uma trilha bem agradável. Estamos na Praia da Armação. Começando o sétimo dia da volta na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Estamos na Praia da Armação. E hoje vamos até o Pantano do Sul. Estamos passando pelo Rio da Armação. E essa é a Praia do Matadeiro. E aqui começa a trilha e vai nos levar até a Lagoinha do Leste. Até agora, a trilha dentro do bosque. Cheio de pedra no chão e, às vezes, algumas raízes. Ali na frente, a ilha do Campeche. Bom dia hoje, hein? Dá pra ver lá no fundão. Muita dessa plantinha laranja. Estamos passando pela ponta do Falcão. Um barquinho parece uma casinha. Estão quase chegando na Lagoinha do Leste. Realmente, aqui é muito bonito. E terminamos a trilha do Matadeiro à Lagoinha do Leste. Pra chegar na Praia da Lagoinha, só dá pra vir a pé ou de barco. E aqui é a Lagoinha. Vimos vários pinguins mortos. Aqui na frente é o Morro da Coroa. E a trilha pra chegar lá em cima é bem íngreme. Pescadores. Lá vamos nós para o Pico da Coroa. Estamos na metade da subida. Pessoal é muito corajoso de ficar em pé nessa pedra. Sábado ensolarado. Tem bastante gente aqui, né? Estamos no Pico da Coroa. Aqui tem um lugar pra acampar. E o pico é logo ali, ó. Agora vamos descer até o Pântano do Sul. Tem bastante raiz no chão. Estamos chegando no final da trilha. E essa é a Praia Pântano do Sul. Chegamos na pousadinha de hoje. Estamos no oitavo dia, na volta da ilha de Santa Catarina, em Floripa. Estamos saindo do Pantano do Sul. E hoje vamos caminhar até onde der. E essas são as dunas da Armação. Estamos passando pelo Balneário de Açores. Estamos atravessando o Rio das Pacas. O caminho é que é contra luz. Estamos vindo daqui até a noite? caminho caprichado tudo no asfalto tem umas vistas aqui muito bonitas ali embaixo está a praia do saquinho as ilhas da irmã pequena lá atrás pântano do sul só descida agora pro saquinho ainda bem tem umas frutinhas aqui que eu não sei o que são mas está bonito a praia do saquinho é minúscula dá um belo tibum aqui e aí e aí são as ilhas irmã do meio pequena e de fora este lugar aqui se chama a ponta do pasto é um lugar bem agradável para acampar e aí praia de naufragados praia de naufragados e ali na frente já está o continente pertinho dá pra ir nadando parece e aí e aí e aí e aí Chegamos no farol do Naufragados que é a parte mais sul da nossa caminhada vamos dar uma olhadinha nos canhões bem legal esses canhões muito interessante aqui tem uma boa vista do farol da Fortaleza da Ponta do Papagaio chegou o nosso transporte estamos no nono dia de nossa caminhada pulamos um bom trecho quando estávamos no extremo sul da ilha e viemos de carro para o lado norte estamos perto da Barra de Sambaqui a gente quer caminhar de Barra de Sambaqui até Cacupé chegamos aqui de Uber mas dá para chegar de ônibus até esse ponto estamos caminhando em uma área bem rural ali é a Praia do Pontal onde a gente começou a caminhar Bahia Norte aqui tem uma ilha que eu não lembro o nome e atrás é o continente e essa é a Praia da Barra de Sambaqui de um lado a Praia e do outro lado só casarão casas enormes bem bonito aqui hein a ponte ali no fundo olha os pescadores eu acho chegando muito agradável aqui essa aqui é a Barra de Sambaqui e aqui eu acho que dá para contratar um barquinho para levar até a Praia da Daniela atravessando a Bahia Norte no final da pracinha tem uma trilhinha temos um mirante aqui e lá no fundo é o Morro da Cruz e ali na frente está a ponte que liga a ilha ao continente e aqui é um sítio arqueológico mas eu não vi nada e aqui é um sítio arqueológico e aí e aí e aí e aí E estamos entrando em Santo Antônio de Lisboa. Estamos no recanto dos Açores. Estamos passando por Cacupé. Essa é a praia do Hipólito. Chegamos na praia do Cacupé Grande. Tchau. 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 Tchau.